A propósito do Dia Mundial da Água, a DECO Protesto lançou um guia para ajudar os consumidores a saberem o que estão a pagar. A associação deixa também alguns conselhos que o vão fazer poupar alguns euros na fatura. A fatura da água em papel ou eletrónica chega todos os meses à casa dos portugueses, mas compreender todos os parâmetros do documento acaba por ser uma tarefa complexa e existem poucos recursos que ajudam a entendê-la. A maior organização de defesa do consumidor do país criou agora um guia simples e esclarece os custos diretos escondidos na fatura. A fatura da água é constituída pelas tarifas de abastecimento, pela tarifa de saneamento e pela tarifa de resíduos sólidos urbanos. Ainda tem também a informação sobre a taxa de recursos hídricos e também a taxa de gestão de resíduos. Assim como o IVA, que é aplicado a todas as tarifas e as taxas que estão incluídas na fatura da água, sendo que o consumidor pode produzir um impacto no valor que paga mensalmente, sem que para isso perca o seu conforto, ou introduzir um conjunto de atitudes e comportamentos que efetivamente reduzem e impactam no valor mensal que pagam de água. A associação deixa também alguns conselhos para poupar. Tomar ducho evitando banhos de imersão, podemos também colocar ou instalar nas nossas torneiras retutores de caldale, cabeças de chuveiro mais eficientes, termos aqui um cuidado na reparação de fugas de torneiras que estejam a pingar. Temos por acaso um exemplo que podemos dar, ou seja, uma torneira mal fechada e que esteja a deitar 10 pingos por minuto equivale a um copo de água por hora, 6 litros de água por dia. Portanto, existem pequenos gestos e pequenas atitudes conscientes e amigas do ambiente que todos nós como consumidores podemos adotar e reduzir substancialmente o consumo de água. Explicações e dicas essenciais a propósito do Dia Mundial da Água. Legenda Adriana Zanotto